Eu te disse, ela tá cremosa Eu te disse, ela tá cremosa Não é feitiçaria, é tecnologia Sei que você também vai gostar Se sentindo fenha, se achando horrorosa Essa solução vai te salvar Você vai ser exorcizada Vai virar uma verdade entomada Pegar a empresa inteira E depois ser demitida Por causa da sua beleza Eu te disse, ela tá cremosa 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 Não é feitiçaria, é tecnologia Já usei e posso comprovar Tá se sentindo bela, toda apetitosa Essa solução é de babá Cê vai ser canonizada Vai virar uma imagem adorada Ver a chave da cidade Depois ser exilada de chofé com carruagem Eu te disse, ela tá cremosa 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 Ela tá cremosa Ela dá cremosa O que passa?